Música Paulão tá bonito hein, deu um tapa na barba Meus amigos, o Paulão só fala as coisas boas, mas deixa eu falar uma coisa pra vocês galera Um irmão caminhoneiro, eu tô carregado aqui com uns bauros cheios de parafuso Deixa eu falar pra vocês, aquele irmão caminhoneiro ali galera, deixou esquentar o caminhão Olha ali, ele tá numa luta coitado, tá vendo, esquentou, tá derramando água pelo radiador Não sei se foi a junta só, sei que o coitado tá em mal os lençóis, sabe, eu fui ali tentar ajudar Mas não tenho o que fazer, sabe, mas vamos lá então, mandar bala aí que o dia, o dia já foi né Agora vai ser a noite, vai ser uma criança Peguei um cafezão ali e vamos mandar bala, quem não viu minha carga tá aí Nós estamos em Oklahoma Esses baldes tá cheio de parafuso galera, cheio de parafuso, vocês acreditam? Cheio de parafusão cara, uns parafusão grande Tá aí bem amarradinha a carga 40 mil libras Bruno, fazer um favor pra nós colocar de Denver, Colorado para Flórida, Orlando Beleza? Tá aí bem amarradinha, já dei uma checada na carga E vamos rochar o bambu, não tá morto quem peleia? Deus ajuda quem madruga A noite é uma criança hein, vamos engolir a noite comigo? Quem quer engolir a noite comigo? Sai! Então tá ali o companheiro, o caminhão quebrado Não é fácil, não é fácil Mas vamos lá Não posso fazer nada pra ajudar ele, entendeu? Fui lá ver, mas não tem o que eu posso fazer Olha aí meus amigos, bem vindo ao Texas Então estamos saindo de Oklahoma, entrando no Texas Começa a haver alguma plantação de fazenda, mas tudo com sistema de irrigação Porque aqui é seco ainda, tá vendo? Uma terra plana, bonita, linda a linha do trem do lado aí Mas não vem aquelas lavouras bonitas, verdinhas ainda não Beleza? Então, eu carreguei em Colorado, passamos por Oklahoma Agora estamos no estado do Texas Estamos indo pra Orlando Olha meus amigos Que perigo, uma coletadeira Que me parece com uma coletadeira Olha aqui Eu tô no interiorzão do Texas Tipo uma estradinha meio rural aqui, ó Mas é um asfalto, né? Mas olha aí Olha o perigo Uma coletadeira Tá sem batedor O que é batedor pra quem não sabe? É um carro na frente e atrás aí, piscando alerta, né cara? Olha aí, perigo Ó É uma coletadeira Olha pra vocês verem Aqui é uma pistinha que vai e que vem Olha aí É chonada Tá com a plataforma de colher milho Parece que é De colher milho Show de bola, né? Agro Agro é vida Agro é negócio Tudo plano aqui Começou Começou a área produtiva aqui no Texas As fazendas Aquela luz tá piscando lá na frente vermelha É uma linha do... Uma pista de aeroporto, tá? É um aeroporto Por isso que é piscando aqui A gente não sei se dá pra ver Vou dar um zoom aí pra vocês Acho que dá pra ver na filmagem, né? É um aeroporto ali, tá bom, meu Celico? Vamos rochar o bambu Que a noite é uma criança O Paulão tomou um café O Paulão fica agitado O Paulão fica agitado com um cafezinho É o amor Que mexe com a cabeça E me deixa assim Então vai embora O Paulão tá apaixonado O Paulão tá indo pro barraco Com saudade da esposa Trinta anos casado Fala sério Te amo, minha linda Aguarde Só alegria, meus amigos É o amor Calma logo, pelo amor de Deus Mais um cafezinho Pra aguentar o rojão É Mais um cafezinho Pra aguentar o rojão, meus amigos Só que aqui não tem um brasileiro Na mesma rede post Parei pra pegar o brasileiro Parei pra pegar o brasileiro Rapaz E não tem um brasileiro, ó Pra não derramar Aqui vai o café preto agora, ó Ó Ah, garoto Paulão tá só o pó da rabiola Meus amigos Só o pó da rabiola Pegar a tampinha aqui E nós vamos continuar a batalha Não tá morto quem peleia Paulão tá Paulão tá só Só a capa da gaita Falou no microfone Que o O chuveiro tá Tá pronto do camarada Cafézinho na mão Tô na rede posto Loves, ó E vamos rochar o bambu aí Que não tá morto quem peleia Deus ajuda quem madruga Ih, ih Tamo no Texas ainda, hein Texas Rapaz, já tá frio aqui, viu, cara Sai sem grusa Você tá doido, cara Tenso num frio Aonde eu deixei a nave Aí, ó Só pra pegar o café, né As luzinhas Parecendo um disco voador Eu dei uma reapertada na minha, ó Na minha carga E nós vamos continuar a batalha, meus amigos Continuar a batalha Que eu tenho que derrubar Eu tenho que derrubar Caminhoneiro carregou Eu quero descarregar Descarregou Eu quero carregar Meus amigos Eu tô voltando aqui pra falar com vocês Porque lá atrás O que? Três, quatro horas de viagem Lá atrás Eu mostrei isso aí Falei que era o aeroporto E eu cheguei à conclusão Que não é o aeroporto Eu já passei mais duas cidades Que tinham esse mesmo sistema aí, ó E vai longe E não é o aeroporto Porque é a cidadezinha Vila, cara Não tem cabimento Não é o aeroporto, cara Agora, o que que é? Se é rede de luz Não sei dizer pra vocês Essas luzes piscando vermelho aí, ó A finalidade Porque o aeroporto não é não É muito longo o percurso Vai longe E seria um aeroporto De grande capacidade Sendo que aqui é só vila, cara Vila ali, ó Tem só um posto de gasolina ali Nada Não tem nada aqui Pode ser rede elétrica Quem saber Me deixa nos comentários Tô no estado do Texas Faltando três horas Pra eu chegar em Dallas E eu tô querendo ver Se eu chego lá Pra passar Dallas Pra dormir Porque Dallas Pra passar de dias Aí pega um trânsitozinho E eu quero passar na madrugada Pra passar batida, né? Beleza, meus amigos? Então tá aí Essas luzes piscando aí Será disco voador? Será alienígena? Será? Será que tão vendo O ET de Varginha Aqui no Vila Do Paulo Andim? Será que tão vendo? Não sei que é não Viu, galera? Falar a verdade Pra você aí Não é o aeroporto Informação demais Olha, meus amigos Já andei mais uma hora E outra vila aqui, ó Não é no mesmo A gravação Que eu fiz anterior aí É outro lugar, ó E tem as luzes de novo aí Tá vendo? Por isso que eu digo Que não é aeroporto E não tô vendo linha Eu fiquei olhando Ver se tinha linha De eletricidade ali As torres Não vi nada, cara Não deu pra ver Não deu pra ver que tá escuro, né Na verdade Mas na pista aqui Eu não vi nada E tá piscando as luzes vermelhas lá, ó Rapaz, eu tô encabulado Que isso aí, hein Deixa nos comentários aí A galera que mora aqui Porque Olha que eu já passei aqui No Texas várias vezes E não tinha visto isso aí Então eu passei de dia Não prestei atenção Pra quem quiser saber Eu tô na Estadual 287, ó 287 Estadual aqui Não, no Texas Bora, meus amigos Bora, meus amigos Dallas Estamos passando por Dallas Aqui tem cada viaduto lindo Aqui, galera É um atrás do outro Aqui, um melhor Mais bonito que o outro Quer dizer Olha aí Show de bola, né O Texas é muito bonito Os viadutos dele Tudo onde vai aí No Texas inteiro Qualquer cidade Os viadutos são lindos É, meus amigos Pra quem não conhece Dallas Tá aí Dallas Toda iluminada Bonita Metrópole Top das galáxias Aqui do Texas Show de bola, né Aí é a grande metrópole Olha aí, meus amigos Dallas Show de bola, né O Brasil viu os filmes Gravados em Dallas E agora eu tô passando Aqui dentro de Dallas Vai vendo Vai vendo, meus amigos Tudo que você foca Com pensamento positivo Sem prejudicar ninguém Vai atrás Que Deus te abençoe E você conquista, galera Vai atrás Sem prejudicar ninguém Que você conquista Beleza Show de bola Aí Dallas, meus amigos Que coisa linda Cheio de viaduto, cara Esse Texas aqui Eu vou te falar Pra vocês, viu Olha aqui Cada prédio bonito Você tá doido Você tá doido, meus amigos Paulão Roda o país todo, hein Cada dia Tô dormindo Num estado diferente Ele passando aqui Batido Sem trânsito Sem nada Essas horas aqui Só alegria, meus amigos Só alegria Parei pra abastecer e dormir Paulinho tá cansado, viu Caminhãozão bonito aí, ó Tá na geladeira deitada Linda, hein Cor regalada, né Vai vendo Freakline, ó Lindo, 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 galera Abasteci o meu Vou dormir aqui agora Descansar Amanhã tem mais Bom dia, bom dia Meus amigos Melhor coisa de manhã É um cafezinho Sandubinha feita com amor aqui Pra não arrochar o bambu Falta uma hora e meia Pra liberar meu horário, galera O sol já tá alto E nós estamos aqui, ó Só nós no posto A esperar Enquanto espero Nós vamos tomar aquele cafezão aqui Depois não arrocha o bambu aí Sentido Flórida Tô no Texas Mas eu tô quase saindo do Texas Beleza Não dá a hora Deixei o vídeo de molho Não tem que dar pra ver aí na filmagem Pra sair os bichinhos, sabe Eu gosto de deixar o vídeo limpinho Hora de dormir Eu mando um spray com sabão Na hora que eu acordo Olha lá Como vocês veem aí Só tá eu no posto Já tá tarde O caminhão tá limpinho, rapaz Primeira vez Não, segunda vez Já que eu lavo e não chove Já tá aí vários dias limpinho Guardando das minhas horas aqui Pra não arrochar o bambu Olha que caminhãozão bonito aí, ó Esse tá bonito, hein, meus amigos Tá bonito Tem uma geladeira deitada ali Eu tava tão cansado Eu desmaiei, não vi nada Acordei agora Dormiu umas Acho que eu dormi umas oito horas cravado Cravado, sem ver nada Bocadinha, nós rocha o bambu Só deu o caminhão branco aí, ó Olha pra vocês ver como é que tem Volvo Em todos esses caminhões aqui Só tem dois que não é Volvo, ó Um Freckline antigo ali E um Perebil O resto tudo Volvo Agora é lá Beleza, amigo? Então você vê, eu passei meu aniversário na estrada aí Com a minha esposa Viagem passada Eu não ligo muito a data, não Agora passando o dia do Peru Que é o feriado mais importante pros americanos É o agora do Peru E tô na rua de novo aí Esquenta muita cabeça com o feriado, não O negócio é, ó Meus amigos, olha como é que muda a paisagem aqui totalmente Tudo verdinho, tá vendo? Ontem eu tava lá no deserto E hoje já tô aqui tudo verdinho, galera No Texas, metade dele De Dallas pra lá Pra quem não conhece aqui os Estados Unidos De Dallas, sentido lá pro deserto Já começa a ficar seco E de Dallas pra cá, vindo sentido Flórida Já começa a ficar tudo verdinho, galera Tá vendo? Beleza? Então, rodovia excelente, igual Zero pedágio Continua sem pedágio Aonde a região que pega muito pedágio aqui, meus amigos É a região de Nova York Massachusetts Washington, DC ali A terra do presidente Na Flórida tem um cadinho ali onde eu moro em Orlando Bem próximo Dentro, dentro de Orlando tem Dentro Você saiu de Orlando e já não tem mais Mas dentro de Orlando tem Beleza? Mas aqui pro lado do deserto Aqui, meu filho Chora e a mãe não vê Você pode rochar o bambu Olha aí Que rodovia maravilhosa Beleza? Então vamos cair na 10 aqui na frente Show de bola, meus amigos Olha o zoom Olha o zoom Olha o zoom Meus amigos Saindo do estado do Texas Entrando no estado de Lusiana Olha aí Hã? Show de bola, né? A paisagem continua linda aqui Na entrada do estado tem uma balança Mas hoje o feriadão vai estar fechado Vamos passar batido Luciana Depois de Luciana é Alabama Depois de Alabama, Flórida Mas tá longe ainda, hein? Tá longe, meus amigos Vamos ver se a balança vai estar aberta Ao vivo Tá fechada lá Fechada a balança, meus amigos Amigo, aquela paradinha básica aqui Pra bater um rango, né? Olha aqui o meu almoço Hoje eu fiz arroz Você vê? Além de a gente rochar o bambu Trabalhando pra caramba Primeira vez que tô fazendo arroz Dessa viagem Aqui tem contra filé É claro que esse tá cru, né? Então arroz quentinho Eu que fiz Enquanto eu tava rodando o caminhão Eu deixei a panelinha cozinhando Agora olha aqui Contra filézinho saindo aqui Hum... Cheirou Cheirou, meus amigos Cheirou Essa é a vida do caminhoneiro Feriadão Todo mundo com a sua família em casa Se divertindo E nós estamos aqui na luta Depois vamos dizer que é sorte, né? Nossa, aquela família tem sorte Nossa, o Paulo Andi Nossa, né? Quase não tem nenhum caminhão Rodando na rodovia Porque todo mundo tá com a sua família Por que eu tô dizendo isso? Porque depois eu sei A galera vai falar Nossa, tem sorte Tem sorte Não tem sorte não, galera Eu saio de casa Fica três semanas fora, cara Duas, três Beleza? Às vezes não toma banho Igual ontem Mas nós trabalhamos Com força Com pressão Aí a gente vê resultado Meus amigos Eu vou entrar no estado do Alabama Aqui na frente Paralalalalalalalabamba Porque serê Porque serê Olha que lindo, galera Cuidadinha as gramas Bem podadinha Tá vendo? Olha que paisagem Meus amigos Eu tô aqui na 49 Agora eu vou entrar na 10 Aí na frente Sem pedágio Não tem pedágio não, viu? Essa viagem vai ser completa Sem pedágio Vai vendo Beleza, meus amigos? Então tamo aí Saindo do estado de Louisiana Entrando no Alabama Rochão no bambu Beleza, meus amigos? Ó O melhor lugar De tirar carteira de caminhão Onde eu tirei a minha É lá no David No Merechaí Pô, o cara é 10 Tem 15 caminhões Praticamente tem um caminhão Pra cada um Pra treinar lá Média de 10 a 15 A 20 brasileiros Fazendo carteira Todo mês lá Todo mês Alguns tiram em duas semanas Alguns tiram em três semanas Um mês Se você demorar duas semanas Ou demorar um mês O preço é o mesmo, meus amigos O preço é o mesmo Você que tem que se dedicar Pra passar logo E rochar o bambu E agora com novidade Ele tá Não pra todos Mas Tem várias empresas Buscando o David Pra roubar Motorista pra eles Sem experiência Então Grande chance Se você fazer sua carteira Com o David E já sair com o trabalho Arrumado Beleza, meus amigos? Eu sei que tem uma empresa Grande aí Que pega tipo 10 motoristas Todo mês lá com o David Tá bom? E não precisa de experiência Uma das mais baratas Dos Estados Unidos É a carteira com o David Só que tem que ter O Work Permit Green Card Ou ser cidadão americano Tá bom? Entre em contato com ele Conversa com ele Agenda pra fazer sua carteira Se você é de outro estado Não tem problema Você faz um teste Aqui na Flórida E vai lá no seu estado Exemplo New Jersey Nova York Vai lá e pega Sua carteira lá Você faz a prova aqui Pega o papel Que você passou na prova Vai lá no seu estado E já pega sua carteira lá Direto do seu estado Tá bom? Eu vou ficando por aqui Meus amigos Fica com Deus aí Deixa o joinha Rumo a um milhão De seguidores Meus amores Tá bom? Abraço pra todo mundo Fica com Deus Amanhã Sega lá na linha mexicana Tudo 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 Ó o zoom Ó o zoom Ó o zoom Meus amigos Condovia americana É uma maravilha, né? Fui Tchau 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 Tchau